E uma caminhonete furtada na região de Rio Preto foi apreendida. A polícia ainda investiga a origem dos 301 quilos de maconha que estavam nessa caminhonete com placas de piracicaba. Os mais de 300 tabletes foram encontrados no banco traseiro do veículo. A fiscalização era de rotina da polícia rodoviária, na rodovia Assis-Chateaubriand. Ao dar sinal de parada, o motorista desobedeceu a ordem. Houve perseguição e, alguns quilômetros depois, entrou numa estrada de terra e acabou fugindo a pé, em meio a um canavial. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Pirapózinho. A caminhonete havia sido furtada em Olímpia, na região de Rio Preto, e a polícia civil descobriu também que as placas são clonadas.